Oi, eu sou o Egídio. Eu tenho uma barraca de antiguidades. A antiguidade é comigo. Há muito tempo que eu tenho essa barraca. Olha bem pra minha cara. Sou expert nisso. Eu gerencio tudo daqui, ó, pelo celular. Ó, aplicativo da Cielo. E tem mais, eu acompanho as minhas vendas e até posso receber antes o que eu vendi no crédito. Eu sou muito edu esperto. Quando eu tô enrolado, o aplicativo da Cielo desenrola. Vem pra Cielo e conheça nossas ideias pra você vender mais. Cielo, máquina de ideias. Cielo, máquina de ideias.